Mais um desafio sensacional para você, você responda 1, 4, 13, 40, 121, qual é este número? Responda nos comentários, envie para todos seus amigos, desafie e venha agora aprender com Mr. Bean da matemática. 1 para 4, mais 3. 4 para 13, mais 9. 13 para 40, mais 27. 40 para 121, mais 81. Este para este, eu preciso descobrir. Veja, 3, 9, 27, 81. O que está aparecendo isto? Veja, 3, 3 elevado a 1, 9, 3 ao quadrado, 27, 3 ao cubo, 81, 3 à quarta. Logo, neste local aqui, vai ser o resultado de 3 elevado a quinto, a quinta somada a 121. 3 elevado a 5 dá quanto? 243. Logo, 243 mais 121, teremos que o próximo número, que é neste local aqui, é o número 364. Logo, neste local é o 364. Logo, neste local é o número 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 364. Obrigado.